Boa noite. Um acordo entre as autoridades do Espírito Santo e representantes da Polícia Militar e Bombeiros pretende encerrar uma greve de uma semana. Aparentemente, o governo Capixaba manteve a postura inicialmente anunciada, não deu reajustes ou aumentos salariais. O sinal é importante. O que acontece no Espírito Santo é sintoma da luta, que apenas começa por parte de grupos de pressão e corporativos, numa época de vacas magras e cofres públicos quebrados. E você vai ver também. Hayque Batista e Sérgio Cabral se tornam réus no Rio. As penas podem chegar a 50 anos de cadeia. Justiça mantém Moreira Franco no Ministério, mas sem foro privilegiado. Decisão final do Supremo ficou para a semana que vem. No Reino Unido, pacotes com quase 400 quilos de cocaína pura apareceram nas praias. Uma das principais agências de classificação de risco afirma que Donald Trump é um perigo para a economia mundial. Expectativa de safra recorde movimenta um bilhão e meio de reais numa feira agrícola no Paraná. Devem ser colhidas mais de 219 milhões de toneladas de grãos no Brasil. A era de ouro do rádio. Na coluna de Nelson Mota. A voz de Dalva de Oliveira. Homenageada por escolas de samba, musicais de teatro, minissérie de televisão, a estrela Dalva continua brilhando no seu centenário. Um acordo entre autoridades do Estado do Espírito Santo e representantes da polícia militar e dos bombeiros pretende encerrar a partir da manhã deste sábado uma greve da PM que trouxe uma onda de crimes e paralisação de serviços essenciais. Vamos ao vivo a vitória. Lá está o repórter Roberto Kowalik. Kowalik, boa noite. O acordo está funcionando? Na prática, não. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu estou aqui na Orla de Vitória, um lugar realmente muito bonito. e apesar de ser quase meia-noite, eu vi pessoas caminhando por aqui, poucas é verdade, mas algumas passaram por aqui, pessoas andando de bicicleta e vi muitos carros da Força Tarefa Federal. Mas polícia, até agora, nada. O acordo foi costurado ao longo do dia e fechado agora à noite entre representantes do governo e de quatro associações dos PMs e bombeiros. Veja agora os principais pontos desse acordo. Pelo acordo, o movimento deve terminar até às sete horas da manhã deste sábado, com a desobstrução dos quartéis e com o retorno de todos os policiais e bombeiros às atividades. Aqueles que se apresentarem ao serviço nesse prazo não vão sofrer punições administrativas disciplinares. O governo do Espírito Santo se compromete a fazer um cronograma para concretizar promoções em atraso de policiais e bombeiros até o fim de 2017. Além de criar uma comissão para analisar a carga horária de trabalho dos profissionais, o governo ainda se compromete a apresentar, ao final dos primeiros quatro meses deste ano, os resultados fiscais do Estado à categoria para discutir negociações salariais. O acordo diz ainda que se policiais e bombeiros se apresentarem ao serviço até às sete horas deste sábado, as ações propostas contra as associações serão suspensas. Logo depois que o acordo foi fechado, houve uma entrevista coletiva de representantes do governo e das quatro associações de policiais e de bombeiros. Bom, uma coisa é fechar o acordo, outra coisa é fazer esses policiais e principalmente as mulheres dos policiais respeitarem o que foi acordado. Pelas primeiras informações que a gente tem, as mulheres são as mais resistentes a esse acordo, estão se recusando a sair da frente dos quartéis. Veja agora o que disse o presidente da Associação dos Oficiais da PM. E se as mulheres não quiserem sair da frente dos quartéis? A gente da Polícia Militar do Espírito Santo busca sempre o entendimento. Eu acredito que talvez uma parcela das mulheres ainda insistam em ficar às frentes dos quartéis. Vai ter que ser necessário um trabalho de convencimento, de esclarecimento para essas senhoras. Por quê? Porque o não atendimento a esse acordo, se os policiais não tivessem ou não quiserem esse acordo, nós poderíamos chegar a algumas medidas extremas previstas na legislação federal com o emprego das Forças Armadas. E é o que a gente não quer. O governo do Capixaba acredita que o acordo vai ser respeitado pelos policiais militares, bombeiros e principalmente pelas mulheres. O governo conta com o cansaço deles, que já estão há sete dias, principalmente das mulheres, há sete dias na frente dos quartéis. E acredita que os termos do acordo são bons para os dois lados. Veja agora a entrevista do secretário de Direitos Humanos do Espírito Santo, que participou da reunião. O que nós firmamos aqui com o pacto é uma missão para a Polícia Militar. Uma missão de conversar com as suas esposas. Uma missão de dizer para elas, olha, chega de insensatez, chega de intransigência. A polícia, a polícia quer resgatar a sua honra e a confiança dos cidadãos capixabas. Agora os representantes dessas quatro associações estão percorrendo os quartéis, a começar aqui pelos de Vitória, para tentar apresentar esse acordo às mulheres e aos policiais militares. A informação que nós temos é que eles foram bem recebidos, mas ainda não tem uma resposta dessas pessoas, principalmente das mulheres, que estão na frente dos quartéis. Mas eles acreditam que aos poucos, pelo menos em alguns quartéis, esse movimento vai acabar. Mas a gente só vai saber mesmo no começo da manhã deste sábado, lá pelas sete horas da manhã, que é o horário limite dado para os grevistas irem para o trabalho e para as mulheres saírem da frente dos quartéis. William, muito obrigado. Boa noite para você em Vitória, Kowalik.